Fala galera, tudo bem? Sou Rafael Delmanto, tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês, né? Um pré-jogo do desafio que o Palmeiras tem hoje às 16h30 no Allianz Parque contra o Ceará pelas quartas de final da Copa do Brasil. Eu acho que o desafio mais importante, o desafio mais difícil que o Abel Ferreira tem nessa passagem do Palmeiras, né? O Palmeiras que vai com muitos desfalques, né? Os jogadores que foram convocados pra seleção, a gente já sabia que era o caso do Everton, do Gabriel Menino, do Gustavo Gomes e do Matias Vinha, né? Aí tivemos as lesões de Wesley e de Felipe Melo e ontem ficamos sabendo que o Luan pegou o Corona e também tá fora da partida. O Luiz Adriano ainda não dá pra gente descartar 100%, mas ele não treinou ontem, ele não tem nenhuma lesão, mas ele apresenta um desgaste muscular, uma fadiga muscular, então muito provavelmente ele também não entra em campo e aí o Willian deve ficar com a vaga dele. Então, somando todo mundo, o Palmeiras não deve contar com o Everton, o Gabriel Menino, o Luan, o Gustavo Gomes, o Matias Vinha, o Felipe Melo, o Wesley e o Luiz Adriano. Ou seja, da base que vinha jogando só o Zé Rafael, que também tem aí um boato de que ele tava sentindo alguns sintomas do Covid, mas, pelo que eu fiquei sabendo, o exame dele deu negativo e também o Rafael Verga. Ou seja, só dois titulares que vão entrar em campo contra o Ceará às 16h30, que também tem alguns desfalques, né? O principal é o Vina, né? O principal jogador do Ceará que também está com Covid, mas não se compara com o número de jogadores que não poderão atuar pelo Palmeiras. A grande expectativa fica pra ver como o Abel vai montar a zaga, já que não vai contar nem com o Luan, nem com o Gustavo Gomes e nem com o Felipe Melo, que poderia, talvez, recuar novamente e atuar como zagueiro. O que o Abel pode fazer é utilizar o Emerson Santos, que veio, acho que fez só uma partida no ano, e também o Renan na zaga. O que fica de dúvida? Talvez ele possa levar pro banco os jogadores que foram contratados agora, né? O Alain, que veio da Itália, ele ainda nem treinou, nem conheceu os companheiros, mas já consta no BID, assim como o Kusevich. Esse, sim, já chegou desde... chegou mais ou menos há uns 3, 4 dias. Ontem ele fez o primeiro treino com bola, com atividade liberada, assim, pela preparação física. Mas é muito pouco, né? Os jogadores ainda não se ambientaram, não treinaram muito, então fica essa dúvida. Se ele vai utilizar o Emerson e o Renan, que são jogadores que já estavam aqui no elenco, ou se ele vai promover as estreias. O que eu acho? O Palmeiras tem que pensar como um confronto de 180 minutos. Tem que ser inteligente, porque na próxima quarta-feira, com certeza, alguns jogadores voltarão. Então, não sei se dará tempo para todos os jogadores que estão nas seleções, se eles voltem, mas eu acho que o Luiz Adriano, por exemplo, deve voltar. O Lucas Esteves, que é da posição, deve também estar à disposição, né? Da lateral esquerda, que o Palmeiras tem uma dificuldade muito grande. E acho que os zagueiros estarão em melhores condições, né? Já terão treinado com o elenco, acho que já terão um pouco mais de conhecimento do que o Abel quer, do que quer o Palmeiras. Eu acho que pode ser que o Palmeiras, no segundo jogo, lá no Ceará, esteja um pouco mais pronto. Então, é isso, né? Depois do jogo, eu e o Lê vamos fazer um pós-jogo, trazendo todas as informações. A minha opinião, eu acho que ele deve utilizar o Emerson e o Renan, até porque os outros jogadores chegaram agora, o Kusevich ainda estava machucado, e o Allan nem treinou com o grupo. Então, além dessa questão técnica, tática, eu acho que também ele perderia um pouco a mão, né? Porque os jogadores estão aqui, estão treinando todos os dias, talvez ficaria um pouco complicado os jogadores chegarem e já saírem jogando. Uma outra novidade, mas essa que não poderá atuar pela Copa do Brasil, é que o Palmeiras contratou o atacante Breno, do Juventude. Ele é o vice-artilheiro da Série B, com nove gols. É uma aposta, é um jogador de 24 anos. No começo do ano, ele chegou a ser consultado pelo Atlético Mineiro, mas as negociações não evoluíram. Então, eu acho que é uma boa aposta, é um jogador que pode chegar, que ele atua pelo lado esquerdo do campo, então ele deve suprir a ausência do Wesley. Mas pelo que a gente conversou com algumas pessoas do Palmeiras, o que eles esperam do Breno não é um jogador de velocidade, e só velocidade, drible de profundidade. É um jogador que joga aberto, mas que finaliza bem, tem um bom potencial também para atuar como segundo atacante. Então, eu acho que é um jogador que pode atuar tanto aberto, como também fazendo um falso 9, mais ou menos a característica do Willian. Eu acho que é um jogador que vai sim ajudar, eu acho que é um jogador que vai poder ser utilizado em algumas funções de ataque. Então, o Palmeiras está precisando de jogadores para função. E eu acho que no mercado ainda da Série B, que o mercado, a janela internacional de transferências fecharam, então eu acho que o Palmeiras vai buscar mais dois jogadores na Série B, talvez um lateral esquerdo e também um volante. O Palmeiras tentou o Vila-Sante, todo mundo sabe, do Cerro Portem não deu certo. Então, o Palmeiras deve buscar um substituto para o Vinha, para revezar com ele ali, e alguém para atuar como volante, um jogador que marque ataque. Eu acho que são essas duas posições que o Palmeiras, o Anderson Barros e o Gagliotti, vão procurar para fechar o elenco. Vamos ver como é que o Palmeiras se porta diante de tantos desfalques. Espero que seja uma boa partida, que o Palmeiras pelo menos consiga arrastar o confronto para o segundo jogo, quarta-feira que vem contra o Ceará, e a gente possa passar de fase para pegar o vencedor de Inter e América. Então é isso, trouxe todas as informações. Após o jogo, voltaremos analisando a partida, e quem sabe com uma vitória do Verdão. Beleza? Canal TLD é a informação de quem está lá dentro. Obrigado, um abraço! E aí